Com tudo aqui que eu sei no rato, vai agradecer também aqui uma cor da polícia militar que está nos ajudando aí, viu? Muito obrigado a vocês também, ok? Tá bom? Só quem dançar bonitinho é que vai ganhar o prêmio, vai ter balinha, perulipo, tem carrinho, tem boneca Bate com a mão, bate com a mão, bate com a mão, bate com a mão, pula com a mão, Jesus deu no dom Comenta no corpo, ó E vocês vão fazer torcida organizada aí Não, não, só um Solta, volta e pega para a polícia, vai Vou botar, um, dois, três, quatro Deixa o fogo, deixa o fogo Não, só um homem Vamos pra Isadora, ela é a vencedora, as meninas, ela é a torcida pra trás Esse aqui que eu tenho puxando, merece um pouco de cor, tá? O vencedor É, Jesper, é seu, Jesper Jesper, vamos para os meninos Caralho, mãe, joada Ajuda ela a vir aí, ó Não, não, merda não, vem A gente mais um Mais um É ruim, é bom Não, é cebola? Merece um prêmio É quantos meninos que tem aqui? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deixa eu tirar a foto do vencedor E da mamãe, gente Põe o prato aqui, ó Pega lá Ele já tem a vitória Você vai colocar o chiclete na boca A competição não é por um chiclete É quem fazer a maior bola Ela faz bola grande Opa, vamos com isso Como é que você chama, meu amigo? Não tem jeito, o Isaac é o vencedor Quatro, cinco Um, zero Vocês falam Do céu Esse Esse A menina Palmas para a Yasmin, gente Dá palma no pé Dá palma no pé Olha o rebão Vamos lá, gente Torcina Cadê a torcida aí, gente? Vamos lá, gente Pode soltar a música Vamos começar com a Tango Palma no pé Palma no pé Palma no pé Agita aí, gente Todas merecem um prêmio, não merece? Sim Mas tem que uma que destacou mais, vocês não acham? Sim Gacote Onde é o sofá? Onde é o sofá? Onde é o sofá? Onde é o sofá? Onde é o sofá Onde é o sofá A fila não é isso, a fila não é isso, a fila não é isso, a fila é um atrás do...